Brenda, eu vim aqui especialmente pra te falar... Você é doido? Quem que você é? Uai, uai, quem sou eu? Eu sou o Pablo. Pablo? Eu? Eu sou o Pablo. Eu sou o Pablo. Tá na cara, eu sou o Pablo. Não, não, eu que sou o Pablo, você é doido. Você não é o Pablo. Eu sou o Pablo. Não é, eu sou o padre. Brenda, para que eu sou o Pablo. Não, eu sou, não, não, para de chover. Deixa eu só falar uma coisinha. Então fala, vamos ver o que você tem que falar, nojento. Brenda, eu vim aqui especialmente pra... Não, para, para de chover. Ela é minha namorada, você é doido? Não vai falar nada, não. Que nada, para só. Não, deixa eu falar uma coisinha aqui. Você é muito chatinho, velho. Então tá, vou lá. Brenda, queria te dizer, do fundo do meu coração... Não, deixa só falar. Você é chatinho, velho. Brenda, eu vim aqui... Não, 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 eu vou desligar essa porra. Eu vou desligar. Deixa eu só falar uma coisinha. Brenda, eu te... Não vai... Brenda, é o seguinte. Você sabe que eu sou o Pablo verdadeiro. Então, eu vim aqui pra dizer, do fundo do meu coração, do meu estilo, do meu jeito moleque de ser, que eu te amo pra sempre. E pra sempre vou te amar. Amor da minha vida. Obrigado. Tiqui, 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 tiqui.